Quando estou nos braços teus Sinto o mundo bocejar Quando estás nos braços meios Sinto a vida descansar No calor do teu carinho Sou medido passarinho Com vontade de voar Sou menino passarinho Com vontade de voar Quando estou nos braços teus Sinto o mundo bocejar Quando estás nos braços meios Sinto a vida descansar No calor do teu carinho Sou menino passarinho Com vontade de voar Sou menino passarinho Com vontade de voar Com vontade de voar Com vontade de voar Uma das pessoas que me botou na estrada Eu era menino Lá no Rio Grande do Norte Lá em Mossoró a gente pegava a TV Ceará E você fazia um programa muito interessante Contando história Contando causa Exatamente Exatamente E ali Eu nunca imaginei Que podia um dia conhecê-lo Ser seu amigo Ser até seu parceiro Cheguei aqui no Rio de Janeiro Conheci um caba chamado Zé do Norte E Zé do Norte Foi meu primeiro padrinho Eu dei a sorte Cheguei aqui no momento bom Eu pude conhecer Os pais do Baião Luiz Gonzaga Zé do Norte Ari Lobo Elias Soares Luiz Vanderlei Gonzagão João do Vale E você Então vamos homenagear O nosso elo de ligação Zé do Norte Zé do Norte Fez a trilha do Cangaceiro Filme muito importante Que mostrou o Brasil lá fora Zé Tinha essa canção na trilha Lua bonita Lua bonita Se tu não fosse casada Eu trepava numa escada Pra ir no céu te beijar E se colasse teu frio Com meu calor Pedia nosso senhor Para com ti casar Lua bonita Lua bonita Me causa aborrecimento Vê São Jorge no jumento Visando o seu quilarão Por que casastes Com um homem tão sisudo Que come, droga e faz tudo Dentro do seu coração Lua bonita Lua bonita Meu São Jorge é teu senhor Meu São Jorge é teu senhor E é por isso que ele vive Pisando no seu esplendor Lua bonita Se tu queres meu conselho Vai ouvindo Eu tô alheio Quem te fala É o meu amor Deixa São Jorge no seu jubaiu amontado Vem cá para meu lado Pra gente viver sem dor Pra gente viver sem dor Deixa São Jorge no seu jubaiu amontado Vem cá para meu lado Pra gente viver sem dor Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá ... Mas Lua bonita Se tu não fosse casada, eu trepava numa escada pra ir no céu te beijar E se colasse teu frio com meu calor, pedia nosso senhor para com te casar Lua bonita me causa aborrecimento, ver São Jorge no jumento pisando seu quilarão Porque casastes com um homem tão sisudo, que come, droga e fai tudo dentro do seu coração Um aplauso pra Zé do Norte Tua bonita Eu quero ressaltar o trabalho deste moço, que é um denodado batalhador Em prol das manifestações, das riquezas do Nordeste E este trabalho que ele fez aqui com o Mário Lago Filho Foi um trabalho enorme E o trabalho que ele faz é extraordinário Quando ele chama a atenção de Zé do Norte, foi o primeiro cara a mostrar no rádio a rendeira A música de cangaceiro O meado de 1945, logo assim que acabava a guerra Eu já cantava isso com Zé do Norte na Rádio Clube do Brasil, 46 Por isso uma homenagem que a gente presta em memória A Alfredo Ricardo do Nascimento Obrigado a vocês, um abraço grande Obrigado, Marco Obrigado 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 Obrigado.